Sou filho do norte do meu Paraná Enfrenta o perigo zombando da morte Cortando madeira ou fazendo transporte Em Apucarana chegam os boiadeiros Com gado de corte e gado leiteiro Fazendo negócio que é muito render Trazendo a goiaca cheia de dinheiro Esta zona é boa, não é por falar Só não acredito em quem não foi por lá Aqui tão distante pego a recordar As noites de lua lá de Maringá Tornélio Profópio também tem fartura Sua terra vermelha tem agricultura Seu povo educado tem muita cultura Tem cada morena que é uma doçura Nesta mesma zona não muito distante Tem outra cidade futuro gigante Sua terra se vende a peso de diamante Seu nome na história chama bandeira Capital do norte dizem que é Londrina E tem Santo Antônio que é da platina Em Jacarezinho tem cada menina E tem o valor da Libra Esterlina Cantei em Campeia e em Mandaguari Lá em Arapongas eu me diverti Paraná do norte, terra em que nasci Fiz minha homenagem e vou me despedir Fiz minha homenagem e vou me despedir Fiz minha homenagem e vou me despedir